Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a importância do batismo nas águas e o batismo nas águas está interligado com a nossa salvação, com o novo nascimento e é muito importante nós aprendermos aquilo que Deus pensa sobre o batismo nas águas. Na realidade a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então se o homem vivia separado de Deus por causa do seu pecado, quando Deus nos deu Jesus há uma esperança para o homem. Em Cristo Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus. Já foi citado aqui nesta manhã que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto não nos está a falar de religião, isto está a falar-nos de crer no Deus Todo-Poderoso, de crer no Filho do Homem, de crer naquele Deus unigénito que foi enviado precisamente para nos trazer reconciliação com o Pai, reconciliação com Deus. E a Bíblia diz algo muito interessante, se com a tua boca, ouça bem, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração quereres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. A salvação não é nada complicado, salvação não é algo que nós temos que fazer para ganhar, para comprar, não. A salvação foi preparada, providenciada por Deus para nós, porque Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele deu Jesus e agora nós temos que crer aqui no nosso coração, sabe, crer no nosso homem interior que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a nossa boca nós declaramos, nós confessamos, obrigado Deus porque deste Jesus e nós queremos que Ele veio, Ele morreu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E olha, e queremos também que Ele está sentado à destra de Deus Pai e Ele vive para interceder por cada um de nós. Por isso nós podemos declarar nesta manhã que nós somos salvos. Sabe, a salvação não é assim uma experiência transcendente, é sobrenatural, mas não é transcendente. A salvação não depende de nós, a salvação depende daquilo que Jesus ganhou para nós. E Ele ganhou para nós uma eterna salvação, diga lá comigo, eterna salvação. Diga-me com convicção eterna, salvação. Porque muitas vezes as pessoas pensam que ganham e perdem a salvação assim só porque falham ou porque erram e perdem logo a salvação, não tem nada a ver com isso. A salvação que Cristo Jesus ganhou para nós, ela é eterna. Amém? Aquele que nele crê é salvo. Diga lá comigo, aquele que nele crê é salvo. Então, porque nós queremos nele, não depende da nossa habilidade, não depende do nosso esforço. Olha, nem depende, muito obrigado, nem depende tampouco se nós estamos a fazer alguma coisa para merecer, até porque se nós nos preocuparmos em fazer alguma coisa para merecer a nossa salvação, já estamos todos arruinados à partida. Porque nenhuma das nossas melhores obras pode garantir a salvação, sabe? Nenhuma, nenhuma delas. A Bíblia garante que não há um justo nenhum sequer. Não há um justo nenhum sequer. E depois diz uma afirmação extraordinária, que diz que as nossas melhores obras são como trapos imunos, mal cheirosos, diante de Deus. Mas glória a Deus, porque agora nós fomos reconciliados com Ele por Jesus Cristo e a isso chama-se sermos novas criaturas, a isso chama-se o novo nascimento. E o novo nascimento, diz-nos a Bíblia, não vem da terra, não é natural, o novo nascimento é espiritual e vem do céu. Então nós nascemos de novo, não por causa de algo natural que nós façamos, mas nós nascemos de novo, porque Deus preparou para nós algo espiritual, sobrenatural, que veio do céu para nós e garantiu a nossa salvação. E isso é um ato instantâneo, no momento em que cremos, instantaneamente somos salvos, mas depois nós caminhamos no progresso da nossa salvação, porque nós somos identificados com Cristo Jesus. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diga lá comigo, tudo se fez novo. E depois no versículo 18 diz algo extraordinário, diz assim, e tudo isto provém de Deus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e tudo o que se fez novo na minha vida, na sua vida, provém de Deus. Não provém do homem, provém de Deus, diga lá, não provém do homem, provém de Deus. Aquilo que provém do homem, é velho, é passado, está longe, fica para trás, agora porque estamos em Cristo, somos uma nova criação, somos novas criaturas, tudo é feito novo, e tudo o que é feito novo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele. Nós estamos reconciliados com Deus. Muito obrigado por esse amém. Eu até ia pedir-vos um favor, está bem? Vocês estão a dizer amém muito alto, não gritem tanto na igreja, nós estamos aqui na igreja, então não se pode gritar tanto, está? É importante nós sabermos que nós fomos reconciliados com Deus. Não esqueçam, aquilo que nós falámos no início, o salário do pecado é morte, diz que todos pecaram e todos estão separados de Deus, mas agora em Cristo Jesus, nós que estávamos separados, todos nós que estávamos separados, agora estamos ligados, interligados, reconciliados, somos um com Ele. E isto é algo extraordinário. E se nós somos um com Ele, agora a vida que nós temos na carne não é mais nossa, mas é a vida dEle em nós, para nós andarmos, ou seja, para nós andarmos segundo a sua vontade. Para nós fazermos de acordo com as suas instruções. E as instruções de Deus para mim, para cada um de vós, não é só para pastores, é para todos aqueles que creem. Nesta manhã eu tenho muita curiosidade em saber, quem é que está aqui nesta manhã e crê que Jesus é o Senhor? Levanta lá o braço. Quem é que está aqui nesta manhã e crê que Ele é o Filho de Deus? Isto não tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com o crer. E a Bíblia diz, para aquele que crê, há uma instrução. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, a boa nova, a toda a criatura. Quem crer, diga lá comigo, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Amém. Como é que ela se chama, Tânia? A Bigaíla. A Bigaíla é uma mulher muito inteligente. É muito inteligente. Não, isto não é uma interrupção. Eu quero mesmo dizer-lhes, a Bigaíla é uma mulher muito inteligente. A Bigaíla conseguiu afastar o furor de um rei, que queria destruir toda a sua casa por causa da estupidez do marido dela. E eu espero que esta Bigaíla tenha a inteligência necessária para não arranjar o marido estúpido. E ela levantou, amém, assim mesmo é que é. Então, a instrução de Deus para nós é esta. Nós vamos, nós anunciamos o Evangelho, e quando anunciamos o Evangelho, as pessoas que ouvem esse Evangelho, que é boa nova, diga comigo, Evangelho é boa nova. O Evangelho não está baseado no não. O Evangelho está baseado no sim. Há muitas pessoas que quando falam de Deus, é não podes isto, não podes aquilo, não podes aquilo outro, e apresentam tantos nãos que as pessoas ficam amedrontadas. Puxa, com tanto não, o que é que eu posso? Eu vou dizer o que é que nós podemos. Com o Evangelho de Deus em nossa vida, nós podemos todas as coisas. Porque Ele nos fortalece. E aquelas coisas que não interessam à nossa vida, nós podemos abandoná-las. Amém. Nós podemos todas as coisas. Então, o Evangelho está baseado naquilo que podemos. Não é baseado naquilo que não podemos. Então, porque cremos nele, nós nos tornamos novas criaturas, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos identificados com Deus, e porque estamos identificados com Ele, então nós obedecemos à sua instrução. E a instrução de Deus para nós é, quem crer e for batizado, será salvo. Diga lá comigo, quem crer? Primeiro crer e depois ser batizado. Por esse motivo nós não batizamos crianças. Há muitas igrejas que batizam crianças, ok? É a sua maneira de ver. Porém, nós não batizamos crianças porque a instrução de Deus é crer e ser batizado. E uma criancinha não crê. A única coisa que crê é quando tem fome, chora. Os irmãos estão a ver, então, nós esperamos que a criança atinja a idade da razão, aquela idade em que a criança começa a ter responsabilidade e a saber discernir o que é bom e o que é mau. Então, a partir daí, se a criança tem Jesus no seu coração, não há impedimento a que seja batizado. Porque o batismo não é para pessoas perfeitas. Amém! Diga lá, se não, eu não poderia ter sido batizado. Mas agora digam assim comigo, mas o pastor está enganado. Diga lá, o pastor está enganado. Porque aqui há duas pessoas perfeitas. O pastor e eu. Amém, pronto. Então, o batismo não é para pessoas perfeitas. O batismo é para aqueles que crêem. E porque nós queremos, então, ele ajuda-nos a caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. E cada dia que passa, nós nos tornamos mais parecidos com ele. E porquê é que nós nos tornamos mais parecidos com ele? Porque essas todas as coisas que são feitas novas na nossa vida, não provém de nós, nem do nosso esforço. Provém dele. E ele torna-nos a cada dia mais semelhantes a ele. Mais parecidos com ele. Amém! Outra instrução dele para nós é, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, em todos os povos. E diga comigo, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isto está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Então, quando nós vamos, nós fazemos discípulos, nós anunciamos, nós ensinamos, as pessoas tomam as decisões e nós obedecemos à instrução divina, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Como é que nós devemos ser batizados? De acordo com a instrução bíblica e a palavra original, a palavra batizo, significa mergulhar. Quando a Bíblia diz para nós batizarmos as pessoas, a Bíblia está a falar mergulhar, submergir, afundar. Nós chamamos a isso imersão, batismo de imersão. Assim como há igrejas que batizam crianças, também há igrejas que batizam de uma forma diferente. E eu não estou aqui nesta manhã para estar a criticar, por isso nem sequer estou a citar nomes, porque isso não interessa, isso não é relevante para nós, mas há igrejas que não batizam por imersão. Batizam com a conchinha, algumas batizam com um pote e despejam. Uns são umas gotinhas, outros despejam a água toda. Não vamos discutir isso hoje, até porque não queremos estar aqui a falar de teologia. Diga lá comigo, teologia não é o estudo de doutrina. Teologia é o estudo de Deus. E se nós queremos estudar teologia, então estudemos Deus. E vamos chegar à conclusão de que Deus é amor, Deus é santo, Deus é puro, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Deus não tem em conta os tempos da nossa ignorância. Sejamos cristãos ou não cristãos, Ele não tem em conta os tempos da nossa ignorância. E à medida que nós o estudamos, nós começamos a ver que verdadeiramente Deus é um bom pai. Deus é um bom Deus. Diga lá, Ele é um bom Deus. Não é um Deus castigador. Não é um Deus que está só pronto a punir. Na realidade, Ele nem está pronto a punir. Ele veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Ele declarou, eu não venho para condenar, eu venho para salvar. Portanto, quando estudamos Deus, nós chegamos à conclusão de que Deus, Ele é verdadeiramente um bom Deus. Bem, mas então, como é que nós devemos ser batizados? Sermos batizados significa estar mergulhados, estar submersos, afundados. Ou seja, é necessário haver muitas águas para que a pessoa seja batizada. Nós temos o exemplo de Jesus, quando Ele foi ser batizado e Ele foi batizado para nos dar o exemplo a nós. Diz que Ele se chegou até João e quando João olha para Ele, diz, Como é que tu vens a mim para que eu te batize? Eu nem sequer sou digno de desatar as correias das tuas sandálias. Mas Jesus disse, faz assim para que se cumpra toda a vontade de Deus. E Jesus foi batizado, diz que ambos desceram a água. João batizou Jesus, João mergulhou Jesus e quando saíam da água, nós temos um relato extraordinário de como os céus se abriram, o Espírito Santo veio como se fosse uma pomba, não era uma pomba, é como se fosse uma pomba, até porque o Espírito Santo não é pomba, o Espírito Santo não é presença, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo é uma pessoa. E ouviu-se uma voz no céu, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Diga lá comigo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E quando nós conhecemos as Escrituras, nós chegamos à rápida conclusão de que Deus não faz a sessão de pessoas. Então, se Deus olhou para Jesus e disse, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, quando nós estamos a ser batizados e saímos da água do batismo, identificados com aquilo que Jesus fez, Deus vai dizer para nós, este é o meu Filho amado, esta é a minha Filha amada em quem eu tenho prazer. Uau! E porquê que Deus diz isso? Porque no batismo nós estamos a identificar-nos com Cristo Jesus na sua morte, no seu supruntamento e na sua ressurreição. Por isso, é que é necessário haver muitas águas para que nós possamos ser, vamos dizer assim, sepultados, submersos e depois nós ressuscitamos. Estamos a identificar-nos com a vida do Cristo ressurreto. Escuta isto com muita atenção. Nós estamos a identificar-nos com a vida do Cristo ressurreto. Antes do batismo, nós já temos Jesus em nós, nós já cremos em Jesus, ou seja, nós já temos Jesus a viver em nós, o Espírito Santo de Deus a viver em nós, mas quando nós damos este passo de identificação, ou seja, é uma identificação, nós estamos a dizer, eu morro para mim e eu me levanto para viver para ti. E agora deixo-me aqui a dizer isto. Todos aqueles que de nós estamos aqui, a todos aqueles que já fomos batizados, nós temos a consciência de que depois de sermos batizados ainda ficamos com algumas coisinhas que não estão assim lá grande coisa, não é? E eu vou culpar, não é as pessoas que saem com algumas coisas, eu vou culpar os pastores, ou os líderes, ou os anciãos que batizam. É que deviam ter deixado a pessoa ficar lá duas horas embaixo para limpar tudo. Ao fim de duas horas estava o caso arrumado, estava tudo limpinho. Mas quando nós nos identificamos, isso é bem, quando nós nos identificamos com Cristo na sua ressurreição, então nós estamos a identificar-nos com a vida do Cristo Glorioso. Ora, se todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, agora quando estamos identificados com Ele, nós recebemos em nós a vida do Cristo Glorioso. Agora já não estamos mais longe sem glória, agora estamos nele e com glória. Eu não estou a dizer que não pecamos, mas o que eu estou a dizer é que nós estamos nele com a sua glória. E aquilo que nós sabemos é porque nós fomos feitos novas criaturas e todas as coisas são feitas novas, todas, 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 e isto não vem de vós, vem de Deus, ainda que nós pequemos, o que vem de Deus, ouça, não estou a dar liberdade para pecar, estou a dizer, ainda que pequemos, todas as coisas que vêm de Deus, elas limpam, elas purificam, elas transformam, elas restauram, elas elevam-nos à presença de Deus. Por isso é que Jesus foi à presença do Pai, Ele recebeu o nome acima de todo o nome e o Pai assentou à sua destra. E agora nós que estamos em Cristo Jesus, estamos juntamente com Ele assentados à destra de Deus. Uau! Lugar de domínio, lugar de autoridade, lugar de poder. E Deus se alegre de tal forma, dizendo, a minha destra faz coisas poderosas. Diga comigo, eu sou a destra de Deus. Diga com convicção, eu sou a destra de Deus. Então nós bem podemos gritar, mundo, tem cuidado, diabo, tem cuidado, inferno, tem cuidado, porque a destra de Deus faz proezas. E nesta manhã nós nos alegramos porque nós estamos identificados com Ele. A importância do batismo. Nós somos batizados para nos identificarmos com Cristo na vida, na morte, no sepultamento, na ressurreição e também na glorificação. Estamos glorificados juntamente com Ele. Amém? Onde é que nós devemos ser batizados? Pelo menos num lugar onde haja muita água. Eu sei que às vezes nós estamos rodeados de pessoas que metem muita água, mas não é nessa água que eu estou a falar, né? Ou num rio, ou num mar, ou numa piscina, ou numa lagoa, em lugares onde há muita água, um tanque, sei lá, onde haja muita água. Para quê? Para que nós possamos verdadeiramente ser submersos, ficar a água, cobrir-nos. Eu ouvi da história de um pastor que estava a batizar um homem muito rico e quando estava a batizar o homem muito rico ele puxou a carteira e quando estava lá debaixo pôs a carteira fora d'água. E o pastor teve que fazer assim para a carteira também ser batizada. Porque algumas vezes pode dar a entender que somos nós batizados, mas o nosso dinheiro não tem a ver com isso. O nosso dinheiro não compra salvação. O nosso dinheiro não compra bênção. Amém! Podem dizer amém. O nosso dinheiro não compra nada que vem de Deus. Absolutamente nada. Tudo aquilo que vem de Deus à nossa vida foi dado gratuitamente. E nós o recebemos não porque damos dinheiro, nós o recebemos pela fé. E conforme já foi dito aqui nesta manhã pela Débora, o amor de Deus é tão extraordinário que a nossa fé nele se manifesta pelo amor. Quem tem fé em Deus ama a Deus. Amém! 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 Quem tem fé em Deus ama a Deus. E quem ama a Deus a fé se mistura com esse amor. Aleluia! E ela proporciona tudo aquilo que nós necessitamos. Então, nós somos batizados onde há muita água. Na nossa igreja, quando nós fazemos batismos, e nós vamos ter batismos no dia 23 de junho, nós fazemos numa lagoa aqui no Luxemburgo, é bom, um ar público, para dar-nos testemunho também daquilo em que nós queremos. Jesus diz, aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, também eu não me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, nós fazemos isso num lugar público, num lugar aberto, e honestamente eu gosto muito do dia de batismo, porque começa de uma forma espiritual e depois tem uma forma carnal e no fim volta a ser espiritual. Porque batizamos, depois temos alguns cozinhas que fazem os pitéis valentes, nós comemos e damos lugar à carne e no fim somos muito gratos a Deus, voltamos ao espírito. Por que é que nós devemos ser batizados? Nós somos batizados porque Jesus ordenou. Aquele quem crê em mim, guarda os meus mandamentos. E Ele deu instrução para nós sermos batizados. Há uma instrução clara da parte de Deus, por isso é que quando nós cremos nele, nós nos apressamos. Nós não precisamos estar uma eternidade à espera de ser batizados. Eu sei que há algumas ideias de que as pessoas têm que se preparar, as pessoas têm que se treinar, as pessoas têm que dar um determinado tipo de fruto. Sabe uma coisa? Se o batismo, ouça com atenção, ouça com muita atenção, se o batismo é a nossa identificação com Cristo Jesus na morte e na ressurreição, como é que nós estamos à espera de ver frutos quando nós ainda não morremos? Alô? Estamos à espera que as pessoas mudem antes de morrer. Não. Vamos matá-la. E depois, quando eles saem, eles ressuscitam, eles saem por um novo estilo de vida. Deus os ajuda. Deus os ajuda a mudar. Quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, aquilo que nós reparamos na Escritura é algo de extraordinário. É que eles obedeciam à ordem de uma forma rápida, imediata. Quando perguntam quando é que a pessoa deve ser batizada, nós devemos ter a resposta na ponta da língua. No dia em que crêem Jesus, deve ser batizado. Ai, pastor Palmas, então, a pessoa ainda vem lá com... E quem é que o chamou assim para ser juiz dessa pessoa? Quem é que lhe deu assim a autoridade para estar a dizer que a pessoa vem assim ou vem assado, vem cozido ou vem guisado? Quem é que lhe deu essa oportunidade? Olha, a mim não foi dada essa responsabilidade. Mas a mim foi-me dada a responsabilidade de pregar o Evangelho, se a pessoa crê, é batizada. E é assim que nós vemos na Bíblia, no dia de Pentecostes, ainda esta manhã eu estava aqui e o Espírito de Deus estava-me a tomar e eu fiquei, no tempo de louvor, eu clamei, Deus, faz o mesmo aqui conosco. 120 pessoas no dia de Pentecostes e hoje é dia de Pentecostes, 120 pessoas no dia de Pentecostes num lugar, hoje também, num lugar em que eles começaram a falar em línguas, diz que essas línguas foram ouvidas em toda a região. Eles tinham que ter que ter uns megafones. Sabe quem levou aquela voz? Foi o Espírito Santo Deus. Nós estamos aqui, nós cantamos, nós tocamos, nós, glória a Deus pelo entusiasmo que nós temos, mas é o Espírito Santo Deus que vai levar esta voz a esta nação. E eu estou a dizer, Deus, faz o mesmo aqui conosco, vai, toca nesta nação, que as pessoas venham ao lugar onde nós estamos para receber a tua palavra sem estar comprometida. Uma palavra que não está comprometida com religião, com ideias humanas, mas uma palavra que liberta, que restaura, que transforma, que dá vida, que renova, que ressuscita a pessoa e faz a pessoa ser um contigo. E naquele dia, a Bíblia diz, os que de bom grado receberam a palavra, foram batizados. Quando é que foram batizados? No dia seguinte? Eu acho que naquele dia houve um problema sério, porque se eram 120, mas dos 120 só 12 é que eram apóstolos, na altura ainda só estavam 11. Quem é que batizou aqueles 3 mil pessoas? hoje? Eu acho que eu sei como é que foi. Eles abriram uma vala comum, foi toda a gente lá para dentro e veio tanto de bombeiros com aquela água eu vou... Sabe porquê que eu faço esta pergunta? Só para tirar algumas teias de aranha que às vezes existem na cabeça de algumas pessoas, é que para batizar tem que ser o pastor que batiza, não tem que ser o pastor, é alguém que crê, é alguém que crê, ou isso também, é alguém que crê, prega o Evangelho, faz discípulos, e batiza. Os samaritanos, Filipe chegou à cidade de Samaria e pregava o Evangelho e a Bíblia nos diz que houve uma grande alegria naquela cidade, milagres aconteceram porque Filipe pregava o Evangelho do Reino, ele pregava a Jesus Cristo e a Bíblia diz que tanto homens como mulheres que queriam eram batizados. Amém. Filipe também estava lá no meio dessa grande avivamento na cidade de Samaria e diz que o Espírito de Deus pegou nele e o transportou ao deserto e no deserto Filipe tem um encontro com o Etíope, um eunuco e Filipe prega o Evangelho àquele eunuco e quando prega o Evangelho o homem entendeu o homem entendeu à medida que o Evangelho foi pregado ele entendeu a necessidade de ser batizado e quando eles estão a passar no meio de um lugar onde havia água o homem diz aqui muita água o que é que impede de eu ser batizado e Filipe disse é ilícito se tu crês se eu creio então diz que ambos deixaram a água e Filipe o batizou e eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos aquele homem era eunuco os irmãos sabem que os eunucos não têm capacidade de ser férteis eu não sei como é que ele ficou no natural mas no espiritual eu ia dizer aqui uma palavra inventada a eunuco cidade do homem desapareceu no espiritual ele deixou de ser eunuco ele passou a ser fértil de tal forma que ele foi para a Etiópia pregou o Evangelho e um avivamento veio à Etiópia por causa daquele eunuco quando nós somos batizados nós estamos identificados com a videira e a videira dá muito fruto a videira dá muito fruto amém eu volto a dizer a videira dá muito fruto a videira dá muito fruto amém identifique-se com ele e o fruto que ele dá o irmão começa a dar e não estou a falar só do fruto do Espírito que é o amor a paz a benignidade não, não, não não é só esse fruto do Espírito que eu estou a falar é mesmo fruto ganhando outros ajudando outros levando os outros a Cristo porque foi isto que Jesus veio fazer amém o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco diz que a luz foi tão forte que ele ficou cego e Ananias foi a casa onde Paulo estava e quando Ananias chegou e orou para o Paulo diz que as escamas daquela cegueira desapareceram e naquele dia Paulo foi batizado nas águas uma semana anterior era um perseguidor assassino de cristãos no dia em que ele declara que Jesus está na sua vida ele é batizado isto faz-me lembrar alguns nos dias de hoje já imaginou e eu estou a falar de nós quando eu estou a fazer faz-me lembrar alguns estou a falar de nós já imaginou entrar aqui na nossa igreja na nossa comunidade nesta manhã alguém trazido pela mão o irmão Jorge estava ali à entrada estava ali um cego o homem até via antes mas teve um encontro com Deus e vem aqui cego e é necessário transportar e não tem cá cima mas a semana passada esse homem tinha morto 20, 30, 40 cristãos quando esse homem entrava aqui e disse o irmão Jorge puxa você hoje não teve sabedoria nenhuma manda o cego embora homem então não viu que esse homem matou alô vocês riem-se porque é mais fácil nós falarmos do que fazermos porque quando alguém nos faz alguma coisa não precisa matar mas faz alguma coisa nós temos muita dificuldade em perdoar em esquecer em voltar a confiar mas Ananias confiou naquele homem ele era assassino não disse bem Paulo era um assassino dos cristãos o assassino passou a ser perseguido porque o amor de Deus se apoderou da sua vida e ele se identificou com Jesus na sua morte e na sua ressurreição aleluia a importância do batismo a importância de nós obedecermos a esta instrução meus irmãos Cornelio considerado imundo Pedro estava na hora da oração Deus dá-lhe uma visão e Pedro vê aqueles animais imundos e Deus começa a dizer Deus eu não vou comer estes animais imundos e Deus diz para ele tu não chamas imundo aquilo que eu santifiquei estás a ouvir José e muitas vezes nós continuamos a chamar imundo aquilo que Deus já purificou e Pedro vai a casa de Cornelio prega o evangelho e coisa extraordinária naquele dia Cornelio e a sua casa são batizados no Espírito Santo e são batizados nas águas não foi na semana seguinte momentos antes momentos antes umas horas antes estava ali o grande apóstolo eles são imundos algumas horas depois estava a batizá-los a pôr as mãos para receber o batismo no Espírito Santo e foram batizados nas águas amém o carcereiro o homem que tinha chicoteado Paulo o homem que tinha chicoteado Silas o homem que colocou Paulo e Silas lá no lugar mais imundo do cárcere depois daquele tremor de terra quando Paulo e Silas saem em liberdade e todos os presos saíram em liberdade porque o mover de Deus na nossa vida não é exclusivo a nós é para todos amém o homem queria se matar e o homem declarou o que é que é necessário eu fazer para ser salvo simples crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa e há uma transformação total na vida daquele homem o homem que horas antes havia chicoteado ele e outros que haviam chicoteado agora estava a cuidar das feridas e naquele dia ele e a sua casa creram em Jesus e foram batizados aleluia agora imagino Paulo diz assim não, não, não ainda estou cheio de ferido deixa lá isto sarar isto tem que ficar bom eu vou ver se não ficam aqui cicatrizes e depois eu vou pensar em batizar-te foi na hora Paulo chega a Éfeso e nós sabemos bem o que havia na cidade de Éfeso havia um altar para todos os deuses e havia lá um altar que era para o Deus desconhecido cidade idólatra cidade pagã quando Paulo prega o Evangelho os cristãos ou as pessoas de Éfeso que creram em Jesus foram batizados Atos capítulo 19 quando é que a pessoa deve ser batizada? quando crê? diga lá comigo quando crê? quando crê? a única condição ouça isto com ouvidos de ouvir a única condição para que as pessoas sejam batizadas é primeiro arrependimento dos seus pecados ouça bem arrependimento dos seus pecados o arrependimento dos seus pecados não tem a ver com confissão dos seus pecados porque não há ninguém que consiga confessar todos os seus pecados alô? se calhar ontem todos nós que estamos aqui pecamos com algum pensamento com alguma palavra com alguma crítica ou qualquer coisa que nós dissemos e já nem nos lembramos e agora? oh senhor lembra-me lembra-me senhor lembra-me do pecado que eu cometi ontem eu quero confessar agora e Deus vai dizer filho não posso porque eu já não me lembro dos teus pecados vocês estão a ver o problema eu não posso eu não posso arrependimento tem a ver com a palavra metanoia mudança de mudança de pensar mudança de agir mudança de fazer uma mudança de comportamento mudança na crença e em vez de crermos no que é mau passamos a crer no que é certo e quando começamos a crer no que é certo nós começamos a fazer o que é certo então arrependimento dos seus pecados fé pessoal em Cristo Jesus creia que Jesus é o filho de Deus creia que ele foi dado por si para morrer por si olha para pagar o preço do seu pecado e trazer restauração a sua vida e tornar-se um discípulo um seguidor alguém que segue a instrução do seu senhor ele é mais do que mestre ele é o nosso senhor diga comigo ele é mais do que mestre ele é o nosso senhor porque o mestre pode trazer ensino mas o senhor ele é o dono a vida que agora nós temos não é nossa é dele então ele é senhor da vida dele amém eu sei que é difícil nós aceitarmos isso porque todos nós todos nós temos o nariz empinado sabe todos nós pensamos que nós sabemos mais do que Deus todos nós não há ninguém aqui que fique de fora todos nós pensamos que nós vamos fazer isto vamos decidir isto não nós tomamos decisões e as nossas decisões determinam aquilo que somos aquilo que vamos ser e aquilo que vamos ter e as nossas decisões de hoje determinam o nosso dia de amanhã mas quando as nossas decisões estão tomadas debaixo da sua direção é sempre glorioso então quando é que devemos ser batizados os que já foram foram os que não foram é já não fica à espera de melhorar não fica à espera de dar tempo não fica à espera de estar preparado e são coisas que a religião introduziu não tem nada a ver com a escritura a escritura diz crês és batizado há um compromisso da tua parte de seguir Jesus de crer em Jesus de estar identificado com Ele de obedecer a sua instrução então crê sou batizado sou salvo amém há um compromisso entre nós e Deus de que agora estamos disponíveis disponíveis para que o nosso velho homem a nossa velha natureza a nossa velha vida desapareça e agora nós recebemos de Deus tudo o que é novo tudo o que é novo ouça bem tudo o que é novo a nossa velha natureza aceitava a doença como um desígnio de Deus é Deus manda-me doenças porque me quer ensinar alguma coisa eu vou dizer Deus não pode dar aquilo que Ele não tem três améns amém 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 então porque tudo é novo Ele dá o que Ele tem é força é vigor é saúde Ele dá-nos alegria Ele dá-nos gozo Ele dá-nos vitória e a alegria de Deus é a nossa força a nossa capacidade os irmãos sabem quando nós estamos cheios de capacidade nós ficamos como o Valentim Loureiro quantos são? quantos são? venham cá quantos são? alguns irmãos não sabem que é o Valentim Loureiro também não interessa quantos são? quando nós estamos cheios da força de Deus nós sabemos nós sabemos que nenhum mal se susterá diante de nós todos os dias da nossa vida porque o Senhor é conosco esta manhã eu quero encorajar os irmãos que estão aqui e não são batizados a decidirem no seu coração agora é o tempo de ser batizado agora é o tempo de dar o passo para eu ser batizado agora é o tempo agora é o tempo de eu me identificar com Cristo Jesus na sua morte na sua sepultura e na sua ressurreição e depois a vida que vivemos é a vida do Cristo glorificado amém? a vida do Cristo glorificado essa é a vida que está em cada um de nós amém? vamos ficar em pé amém 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 O que é isso?